No acampamento PHN de 16 a 20 de julho, teremos as presenças de Padre Fabrício, Padre Paulo Ricardo, Padre Roger Luiz, Padre Edmilson, Padre Demetrio Gomes, Padre Fábio de Melo, Diácono Fábio Camargos, Emanuel Stênio, Tiba, Rodrigo, Astromar Miranda e eu, Dunga. PHN 2014, Coragem Valente Guerreiro! PHN 2014, Coragem Valente Guerreiro!